Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional todo início de mês, eu quero trazer duas ações aí para vocês ficarem de olho, que também nós vamos ficar de olho, tanto para quem tem uma visão mais de curto prazo, especulativa, quanto para quem tem uma visão mais de longo prazo. Já quero deixar aqui para vocês o nosso cupom RESTART, que vale até o final do mês, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos justamente para aquele investidor que quer dar um RESTART nos seus investimentos e quer contar com as nossas recomendações para atuar no mercado de uma forma profissional, lembrando que quem tem uma carteira de investimentos, por exemplo, pode encaminhar essa carteira para a gente, nós repassamos aqui para os nossos analistas e a gente retorna a carteira dando algumas dicas, recomendações, daquilo que a gente recomenda, não recomenda, tem restrição, não tem restrição e é bacana, esse tipo de serviço tem uma aceitação muito boa aqui com os nossos clientes. Então, como eu comentei, eu vou trazer hoje duas ações aí para a gente ficar de olho em abril, uma bastante conhecida de todo mundo, a WEG, eu sei que às vezes parece meio lógico a gente falar de WEG, mas a maior parte do mercado acaba esquecendo de WEG, todo mundo conversando de outros ativos e acaba esquecendo, quem sabe uma das melhores, se não a melhor empresa aí da bolsa, pelo menos na avaliação aqui dos nossos analistas. E quando a gente fala de WEG, pessoal, principalmente quando a gente conversa com empresas que fornecem ou são clientes para a WEG, sempre está bombando tudo. E o que o pessoal aqui da análise mais gosta da WEG é que às vezes o mercado não consegue enxergar que ela consegue atuar em várias frentes diferentes e ela tem uma flexibilidade bastante grande para operar em frentes diferentes. Então, às vezes ela consegue focar na parte de energia, às vezes na parte de transmissão, às vezes na parte de indústria, às vezes em tinta e vernizes, às vezes na indústria de óleo, às vezes naval, celulose. Então, ela tem essa grande vantagem justamente porque ela é uma empresa global, ela atua no mundo todo e tem esse portfólio enorme de produtos, hoje a gente está falando de mais de 460 produtos. Então, eles têm filiais em quase 30 países, fábrica em 12, e tem mais de 30 mil funcionários, sendo que pelo menos 10% dos funcionários da WEG são engenheiros. E em termos de portfólio de produto, pessoal, não tem nada igual. Nem a GE, nem Siemens, nem ABB, nem Regal, nem uma dessas empresas, que são as grandes concorrentes da WEG, tem tantos produtos que nem eles. E como eles conseguem, pessoal, ter tantos produtos? Claro que isso não é para qualquer um, a eficiência precisa ser grande e a gestão tem que ser de primeira linha, o que é o caso da WEG. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar aqui nos últimos seis meses, a quantidade de negócios em segmentos diferentes que eles fecharam. A WEG fechou uma parceria com a Nokia, num projeto voltado à indústria 4.0. A WEG vem aumentando o fornecimento de grandes motores para refinarias nos Estados Unidos. Inclusive, a WEG deve continuar ganhando participação no mercado americano, especialmente de transformadores, junto a concessionárias de energia, de energia no mercado industrial e também em energias renováveis. E a gente sabe que o Biden vai abrir o cofrinho para essa parte de energias renováveis. Além disso, eles têm um ganho de sinergias em função da operação no México, então a WEG acaba tendo uma posição privilegiada para competir. Já nos mercados da Europa e Oriente Médio, a WEG está concentrada em aumentar a sua base de clientes e também lançar novos produtos, sendo que eles têm contratos grandes na Alemanha e França. Além de fornecer motores para um sistema de abastecimento de água na Espanha. Então a WEG atua na Alemanha, atua na França e fechou esse contrato grande agora na Espanha. No Oriente Médio, eles estão mirando projetos de desanalização, a mesma coisa no Chile e na Tunísia. Na China, a expectativa da WEG é aumentar as vendas de motores de média tensão e também expandir o portfólio de produtos de automação que já são produzidos por lá. Já na Índia, a WEG prevê iniciar em 2021 a produção de motores elétricos de baixa tensão e aerogeradores, que infelizmente acabou, não ficou pronta essa fábrica em função da questão da pandemia. E ainda na Índia, a WEG vai fornecer motores para dois projetos de irrigação, com receita de mais de 78 milhões de dólares. E aqui no Brasil, recentemente, eles fecharam uma parceria com a Anel Energia para manutenção de transformadores. E além disso, foi concluída também recentemente a compra da fábrica de transformadores de Betim. Eles assinaram um contrato para fornecer aerogeradores para parques eólicos da Aliança Energia. Então olha quanta coisa a WEG faz, pessoal. Então é quase um caso único aqui na nossa bolsa. Em termos de resultados, os resultados têm vindo bem fortes. Lembrando que a América do Norte representa em torno de 44% dos resultados, a América do Sul 12%, a Europa em torno de 25%, a África 8% e a Ásia e Pacífico 10%. Então olha o potencial, por exemplo, de crescimento que eles têm na Ásia. As receitas cresceram bem, pessoal. Se a gente for pegar aqui, cresceram 30% a receita operacional líquida. É claro que a questão do dólar ajuda também, de 13 bi para 17 bi nos 12 meses consolidados. O retorno sobre capital investido continuou melhorando, chegou a 25,5%. O lucro líquido disparou 45%, chegando a 2,3 bilhão. Claro que nós tivemos melhora também no mercado interno. O dólar ajudou novamente em 2020. E especialmente no quarto trimestre, todas as iniciativas para controle de custos ajudaram a sustentar essas margens altas aqui da WEG, que claro, ela vai sofrer em alguns trimestres, mas é uma questão histórica até da WEG essa manutenção de margens bastante elevadas. E mesmo com alguns custos, como o cobre, que subiu quase 22% em dólares no ano passado, a WEG conseguiu controlar bem, contornar bem essa situação. Lembrando que quase 70% dos custos da WEG são materiais, tá, pessoal? Então assim, WEG, a gente tem, não é segredo para ninguém, uma posição de longo prazo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição a parte dos relatórios grátis. Tem um relatório de WEG, a gente está comprado no médio prazo, está comprado no curto prazo, está comprado em long short, está comprado até em opções da WEG. Então a gente identificou, sim, uma oportunidade boa com essa redução de preços aqui que a WEG teve aí na casa de 25% de janeiro até agora, né? Graficamente, pensando mais no curto prazo, ela tinha um suporte interessante aqui na casa dos 69, 70 reais, a gente aproveitou justamente para abrir essas operações mais pensando no curto prazo e continuamos gostando bastante de WEG aí no longo prazo. Tanto que no ano passado, ali em abril, quando as ações da WEG caíram, a gente reforçou a compra da WEG para longo prazo, tá? Eu sei que parece um pouco óbvio, mas às vezes a gente tem que lembrar que para ganhar dinheiro no mercado, a gente tem que fazer as coisas que são mais óbvias, né? E uma delas, com certeza, é ficar sempre de olho aí na WEG, tá certo, pessoal? A outra empresa, pessoal, que a gente está bastante de olho aí é a Natura, né? A Natura também, às vezes, é uma das grandes empresas, às vezes, que o pessoal não comenta muito, né? Pelo menos eu não vejo muitos comentários na internet. A Natura é um grupo antigo, né, pessoal? Foi fundado lá no final dos anos 60. Eles abriram capital em 2004, eu lembro que na época eu até participei do IPO. E eles controlam aí as marcas Natura, Avon, The Body Shop e Aesop. Lembrando que a Aesop, The Body Shop e a Avon são aquisições feitas aí pela Natura. Também tem um portfólio enorme de produtos, desde fragrâncias, maquiagem, cuidados com corpo, cabelo, protetor solar, desodorantes, enfim. E hoje é o quarto maior grupo aí de beleza do mundo, depois da aquisição da Avon, tá? A gente tem que perceber também que é uma empresa bem interessante em termos de diversificação de receitas. Tanto que a gente olha aqui em torno hoje de 30% é Brasil. Aí nós temos América Latina aqui, 27%, outros 2,8%. E além disso tem toda a parte de Europa, Oriente Médio, África, Ásia Pacífico, que é quase 70% das vendas. Então eles têm uma posição de mercado bem consolidada, têm uma diversificação cada vez maior nos canais de venda. E a tendência é cada vez mais eles aumentarem no online. Tem essa questão de diversificação internacional. E a Natura é muito forte em pesquisa e desenvolvimento. Então ela já pode aproveitar toda a estrutura que ela tem e colocar novos produtos para vender. Eu sempre comento que vale muito a pena entrar lá no site do INPI e ver a quantidade de produtos que a Natura já tem registrado. E essa parte de pesquisa e desenvolvimento é bastante importante para ela sempre se manter na frente. Claro que hoje o grande cuidado que a gente tem que ter é com essa questão da integração com a Avon. Já que a Natura quebrou a Avon praticamente quebrada. A empresa estava em uma situação muito complicada. Mas toda a reestruturação da Avon tem saído de maneira excelente. Tanto que os ganhos com sinergia estão acima não só do que a gente esperava, quanto do que a própria empresa esperava. E aos pouquinhos ela vai desalavancando. Então quando a gente olha os resultados de Natura, o que importa hoje menos é a parte do lucro. Porque ela recém tinha feito uma aquisição grande que tinha sido a The Body Shop. Dois anos depois fez a aquisição da Natura, que hoje representa a maior parte da receita da empresa. A maior parte da receita da Natura vai ser da própria Avon. Então é um negócio bem complicado essa reestruturação que eles fizeram. E quando a gente olha em termos de receita, eles já estão entregando bem mais, mesmo com um período de pandemia. E a gente percebe isso muito no quarto trimestre do ano passado. As receitas subiram mais de 24%, saindo de 9 bi para quase 12 bi. E ainda assim eles conseguiram entregar lucro. Já que a perspectiva é que a Natura entregasse até prejuízo, eles conseguiram reverter o prejuízo de 2019 para um lucro, mesmo que pequeno, mas conseguiram reverter para um lucro em 2020. Então a gente imagina sim que os próximos trimestres, à medida que o mundo todo vai liberando com essa questão da vacinação, as lojas reabrindo, a Natura vai começar a vender mais novamente. Não é descartado que após a Avon, toda essa integração, eles façam mais alguma aquisição. Parece que eles tomaram o gostinho de fazer grandes aquisições, mas também eles têm um potencial muito interessante de crescimento orgânico. É uma empresa que a gente gosta bastante. Em termos aqui, pessoal, gráficos, tendo uma visão mais de médio prazo, a Natura está bem lateralizada. Ela veio de uma tendência de alta boa, recuperando da crise, chegou a subir ali de março até setembro quase 140%, e hoje basicamente ela está no mesmo preço aqui que ela estava em julho do ano passado. Lá se vão mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 meses com as ações da Natura lateralizadas. Então, cada vez ela vai formando um suporte mais forte aqui nessa parte dos R$46,00. Então, além de ser um ativo interessante para a gente acompanhar no longo prazo, é um ativo interessante para a gente começar a acompanhar mais no médio e no curto prazo, já que pode ser uma compra boa nessa casa de R$46,00, R$47,00, justamente porque se ela rompe esse preço aqui para cima, depois de todo esse período aí que a Natura está lateral, tem uma perspectiva bem interessante dela ter uma alta parecida com o que ela teve ali de março até agosto. A gente já fez algumas operações em ativos que ficaram um bom tempo lateral, a gente se posicionou e logo após os ativos acabaram subindo. Claro que aqui pode demorar um mês, pode demorar dois, assim como as ações da Natura podem cair. Mas tanto a Natura quanto a WEG estão bem interessantes graficamente para quem tem uma visão mais de médio prazo. Eu estou falando aqui de dois até seis meses e são ativos bem interessantes para quem pensa no longo prazo. Inclusive, pessoal, para quem gosta de acompanhar as carteiras dos principais gestores, a gente pega as principais gestoras que têm mais tempo de mercado, mercado, velte, pega Atmos, Dynamo, todas elas têm uma posição aqui grande na Natura também. Então, é um ativo que a gente está bem acompanhado aí nesse sentido, justamente porque o pessoal também enxerga todo esse potencial com a reestruturação da Avon e com os novos negócios aí que vão vir pela frente. Tá certo, pessoal? E quero deixar para vocês aqui também, no nosso produto Carteiras Capitalizo, tem um portfólio que leva o meu nome, Carteira Thiago Prux, que aqui tem um portfólio aí que a minha família segue. Lembro que desde 2017 esse portfólio é composto basicamente pelas recomendações da Capitalizo e hoje nós temos uma analista que responde para essa carteira. Então, todo investidor que quiser exatamente seguir esse portfólio pode seguir e eu gosto de comentar a respeito dele porque justamente ele tem várias dessas empresas que são ativos de qualidade e que às vezes o pessoal entende que são ativos caros. E é um portfólio que tem também basicamente a carteira em ações e tem respondido bem aí nos últimos anos. Esse ano está com uma alta de 17%, 12 meses de 103% e o principal aqui desde 2017 a carteira vai completar 4 anos aqui com as recomendações da Capitalizo. Está com 323,83% do Ibovespa. Então, está rendendo bem acima do mercado. Então, esse portfólio faz parte aqui do nosso produto Carteiras, que são as recomendações do top fundos mais renda fixa, lembrando que o top fundo são recomendações de fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, mais a parte de criptoativos aqui no Carteiras Capitalizo. Vocês podem utilizar esse cupom RESTART para a compra desse produto. Além disso, nós temos o produto Full Trader, que tem as recomendações de médio e curto prazo e também as recomendações de longo prazo. Então, quem quiser montar a carteira de dividendos, ou fazer day trade, swing trade, ou mexer com opções, long short, está tudo aqui nesse produto. E temos também o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos. E como sempre, eu vou deixar também aqui na descrição, além do cupom, os nossos contatos. Pessoal, vocês querem tirar dúvidas? Deem uma ligada para o 40039127, mandem um e-mail para o contato arroba capitalizo.com.br, quem preferir vai estar aqui na descrição o link do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar um áudio, mandar uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Está certo, pessoal? Um grande abraço para todos e ótimos investimentos. Até mais!